3, 2, 1, e no vídeo de hoje você vai ver! E o Shots revelou, Tropinha, que foi a God que denunciou o mesmo no último campeonato em que ele usou o personagem de forma irregular. E o Fluxo, será que fez proposta para os jogadores da Black Dragons? É isso que você vai ver agora. A organização da TG Games obrigou o Macro a se posicionar diante do que ele falou. Vamos ver agora o que ele disse sobre isso tudo. E a TG Tropinha mandou o recado para a equipe da Faz Up. Acompanha tudo isso agora. Como também vamos ver todas as farpas da Level Champions, né? Level Up Champions. É isso. E o que foi que aconteceu, Tropinha, com o Japa BKR? Tá ligado, né, meu pitch? Já deixou o like? Tem certeza? Vou perguntar de novo não, hein? Deixa o like aí e compartilha o vídeo para seu amigo que não viu ainda. Fechou, meu pitch? Bora começar. E vai acontecer, Tropinha, mais um podcast. Dessa vez o convidado é o GB, meu parceiro, o rei do Codiguinho. E aí é a Vibe Podcast. O primeiro convidado é o GB, beleza? Então é isso. 22 horas no canal do YouTube, dia 2. No caso, hoje, né? Isso mesmo. 10 horas da noite. E quem estiver interessado, basta digitar Vibe Podcast no YouTube. E o Japa BKR, Tropinha, que arquivou todas as suas publicações, mudou a foto. Enfim, tirou a bio. Bem estranho, né? O que será que houve com o nosso querido aí, Japa BKR? E aí, Tropinha, já entramos de cara no Level Up, tá bom? No campeonato do Level. E olha só, 40 mil reais no troféu, meu parceiro. Eu acho que é um dos mais tops aí que eu já vi nesse troféu do Level. E aí, Tropinha, o andamento do jogo, né? Da final do campeonato, o Level já mandava essa. Hoje tem reunião bem séria pra falar do futuro da Line. Muita coisa vai mudar pra quem veste a camisa da tropa. Muita coisa vai mudar também pra quem não veste a camisa. É isso. E aí, jogo vai, jogo vem. Nada demais estava acontecendo, né? Queda 4 aí, final da queda 4. A tabela estava assim. Com B4, Dólas e faz o P ali. Brigando já para serem campeões. Queda 5 rolou em Marble Oaks. Equipe da faz o P versus equipe da DG. Deu uma trolada, hein? Deu uma trolada. Deu boa. O que que saiu? Deu uma trolada. É... O ponto desligando aqui. Boa, é isso aí. Essa lenda aí. Ô, se bom. Olha aí, professor. Como é que tá essa buia aí? Quer mandar um salve pra galera que vai comentar na buia? Rapaz, eu vou mandar um salvezão aqui pra tropa, então. Enquanto você escolhe, ele tá rolando a publicação. A equipe... Pera aí, pera aí. Olha isso. Tropa e equipe da Navarra. Que isso? Que isso? Você viu? Todo mundo que tá na caça da Bastardos. O Avenger até tweetou. O campo não tem regra. Sétimo caindo com o primeiro. A partir daí não aconteceu muita coisa, né? Mas... Equipe da Bastardos já se distanciava da tabela. Dolas e faz o P logo abaixo. E aí entraríamos, então, na sexta e última queda decisiva. O Ronald até zoou, né? Que horas começa o campo do level? Porque meu time nem entrou pra jogar. Kings estava em último com 17 pontos. Direto no celular. Começou! Cadê a Bastardos? Ninguém quebrou a Bastardos. Não acredito. A medalha chegou, hein? Olha só, rapaz. Você tá meio apeludo com essa medalha aí, hein? Nossa! Pera aí. Contra a TG. Em prisão. Aquele cara que leva. Vai salvar os companheiros da tropa. Vai sucumbindo, Misha. Eliminado. Ou eliminada, né? É. Ou eliminada? Eu tô com algumas dúvidas aí. E ó, Dizzy, você é o último. Embora. O Sixth está na frente. Pressão pra cima dele. Dizzy derruba mais um. É um contra um, meu Deus do céu. A tropa pode dar deus ao título. Será que cai? 30 de HP vai se curando. Foi pra cima. Meu Deus! Dizzy lava todo mundo! E após a primeira quebra de calo aí entre TG versus tropa, o Kaique disse o seguinte. Valeu, TG, por isso. Vocês são uns merdas mesmo. Nojo. Já o manager, o Yumes, disse o seguinte. Isso é jogo. Os caras levam para o coração. E a E-Trop1, na lista da TG, disse o seguinte também. Eu fiz um estudo da tabela na última queda e passei a cal para a line pular com a tropa. Caso nós pulasse lá e levasse os quatro sem perder ninguém, poderíamos dar um buia com 10 kills, pelo menos, e buscar o top 3. Sendo assim, a premiação, né? E aí a manager da tropa respondeu. Bom estudo da tabela. Só é uma pena que nós estávamos em quarto e a premiação é até o terceiro. O Moisés respondeu. Segundo as informações que foram passadas na nossa cal, não poderíamos quebrar o top 3. Sendo assim, pular com o mais próximo da colocação e impedir de ele pontuar para buscar o top 3. Segundo as informações, a Michelle respondeu, né? Não podia quebrar cal com diferença de 60 pontos. E vida que seguiu mesmo assim, tropinha. B4 só ficou com os shots e o rafs vivos. Meu Deus! Agora a menina da Dólar vai à loucura. Nossa senhora. Estão demorando muito. Dólar que vai pegando o top 8, o VA e a B4. Só se vai ser eliminado. Boa nessa queda, hein, Samucão? 23 pontos. Está manjando do... Do azar, hein? Nem viram ainda em Samucão. Estão subindo. E agora deu ruim mesmo. Deu ruim. Tem que ficar quieto. Só que a rotação ali, olha lá. Tem que ficar quieto. Avançou. O cara é meio cego, né? Esse aí nem... Esse cara é cego. Esse cara é respirando. Deu bom. É um cego. Deu bom. Caraca. Meteu um cego. O cara é cego, mas não é possível. Mano. Então, para ficar... Ela pontua muito. Pontua muito. Pontua muito. É porque o Bui é 30, top 2, 20. Top 3, 15. A galera vai... Preparou a granada. Vai, Doretão. Preparou a granada. Não deu dano. O show ali agora o Cincy. Foi para o tudo ou nada. Está ali agora. Difícil de ver o final. Está uma delícia aqui. Rapaz, está uma delícia. Olha a NetJu chegando. Gaspar. No gaspar. Olha o Cincy. Olha o show. Sai dentro do gaspar ainda. Está saindo. O Cincy vem pegando ali agora. Mete os potenciais. Será que cai? Vai cair, meu Deus do céu. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. E foi decidido no último segundo. O Tio 9, o Aipo, o squad adversário e o Goshi até tuitou. Falei que o troféu era nosso. Fala. Fala agora. Fala que não tem tático. Fala que é ruim. Fala que não tem isso. Que não tem aquilo. Que só quer mídia. Assim que eu quero... Vai tomar... Respeita. Fala o que quiser, velho. Não tem como. Não tem como. Enquanto vocês falam de mim aí, eu só trabalho. Enquanto eu trabalho, eu faço. Tá bom? O mito já adicionou ali, ó. O macro até lançou essa. PMM ia quebrar uma calma. Os organizadores entrou na calma e não deixou. Que bosta, mas deu o que ia dar. Parabéns, Lois. Então o Zoraki até disse. O time teve vários erros. Adianta querer achar culpado. O time não tem um mês de volta e tamo quebrando. Eu sei os erros do time e vou trabalhar pra consertar. E ele finalizou com parabéns para Lois. O Prozir, meu parceiro, até mandou essa. B4 ficou no cheiro de novo. O Rafs logo em seguida respondeu. Quem amassou foi vocês, irmão. Não tem como você, Finn e Choque. É os melhores do mundo. Não dá pra disputar. O Zoraki respondeu. Pelo menos a gente disputa título, né? O Choque respondeu ao Rafs. Para de citar meu nome nisso aí, louco. Nem vejo que vocês existem. O Prozir logo em seguida. Pá, gente. Só tô falando o que aconteceu. Por favor, não quero hate. Eu choro. E aí o Kaique fez um leve desabafo. Entramos na tropa sem time. Eu era rush na S. Assumei o papel de suporte. Dei meu máximo. Hoje estamos em uma situação em que não temos capitão. Vou dar meu máximo para ser o melhor. Não tem cara, não tem cara e muito. Na tela. Cara, não tem cara e muito. É isso aqui. Na tela. Na tela. Aqui. Não nega. Obrigado. Bora comer de loja. Ah, é só um fiado. Fiz toda essa... Não sabe, né? Não sabe. Uma coisa ali no zap, velho. Dá para ver alguma coisa? Ah, aquele é o... É o Lúcio Grandão lá. O do Serol depois das drogas. É um vídeo depois das drogas. Tá bom, tá bom. Ele tá arrumando, cara. Pala aí, complexo. Você é pai de quem? Pala TMT, cara. Quem é esse? Não aguenta mais casar. Não aguenta mais matar eles, gato. Nossa. Dropei kit aqui. Dropei kit aqui. Não drope, Mito. Não aguenta mais matar eles, gato. Pelo amor de Deus, mano. Mito, salva um, Mito. Você não tem moneda não? Eu discordo, mano. Os gringos não estavam ensinando, não, tropinha. Os gringos não estavam... Pai, é. É que vocês não enxergam algumas coisas, mas os gringos estavam jogando mal, mano. O único time que jogou bem foi a Phoenix, velho. Não tipo mal, mal, mal de entrega na paçoca, mas mal no sentido de... Normal. Já o GB, tropinha, no podcast do Samuco, falou um pouco sobre o streaming showdown. Aí eu falei, ah, não, faz live aqui. Aí os gringos aceitaram, né? Eu montei uma seleção forte. Eu lembro até que na época o Cronos falou assim, pô, GV, pô, você tinha que ter me chamado e tal, né, mano? Como é que você monta uma seleção, você não me coloca e tal? Você vacilou nisso. E eu concordo com ele, né, mano? Porque ele tava no áudio, era MVP, como é que eu não chamei ele? Mas aí ia pegar mal pra... Ele ia ficar mal, porque como é que a gente faz com um gringo? Pra players ass... Seja bom MVP? Você é louco? Só tinha tido um mundial, o cara foi MVP pra levar ele pro... É, aí os caras iam descolar, porque nós tavam vindo pra arregaçar. Aí eu não quis explicar isso pro Cronos, porque eu achei que ele não ia entender. Ia ser injusto, ele ia considerar injusto. Ia falar, pô, aí daí, tanto faz. Mas enfim, aí eu falei, pô, mas desculpa e tal, né, mano, mas... Não deu. É. Aí eu falei, mano, vai ter outra... Fica tranquilo, você vai ainda muito a conhecer. Ele ficou bolado com você e tal, não? Hã? Ficou bolado com você? Não, não, ele só expôs a opinião dele. Falou, pô, GV. Já o Utsuko questionou o time que o Moreno está jogando. Bem estranho, né? Já te faliu aqui, rapaziada. Não dá. Não tô, não. Por que na hora de campo você não tá fazendo live nunca? Não, porque eu quero ver o campo. Não, mentira sua. Deixa de ser mentiroso. Deixa de ser mentiroso dá. Eu tô fazendo uma parada de campo, porque tu não faz a pena. Ah, eu pensei mais em cima que eu, vou ter que comprar mais em cima, troca. Na vez que eu tava de misterioso... Ah, cala na boca, meu. Podia ver toda hora de campo, eu não tava jogando. O que? Na vez que eu tava de misterioso pra um time aí. Ah, tá ligando não? Ah, não. Nem eu abri a live. Ninguém abri a live. O que que é você de misterioso pra um time? Hã? Ô, meu Deus do céu. Cala aí, rapaziada, sério. Meu Deus do céu. Lançou na legenda. Chama que tem pra troca. Amassaram mesmo essa trocação. Elas já estavam esperando a gente, pegou. Andaluzminos voaram tudo errado. E pegaram o tempo. Então foi bom. Elas realmente jogaram muito nessa aqui. Nesse aqui. E a Flysport, Topinho? Será que já seguia a Amanda? Análise, hein? E os mesmos já irão anunciar, né? Possivelmente serão os mobiles, né? O que é que vocês acham? Série B, acho que já tá próximo também de começar. E o Fluxo fez proposta para a BD? E eu, Dionis, que respondeu isso daí. Alguém da BD recebeu proposta para o Fluxo? Não. Ninguém respondeu. E o Fluxo, Topinho, que foi o que aconteceu. O jogador já está ali com a sua build alterada. Como também está com o Misterioso na line da God. E o Jota, Topinho, que negou. Não vão sair dois jogadores da Lois pós-NFA. É verdade que pós-NFA vai sair dois? Não, eu não falei nada disso. Quem disse isso? Quem disse isso, tá querendo aparecer aqui. Eu não falei nada. Tá ligado? Nada, nada, nada. Mas... Então... E essa página aqui, muito top, Topinho, da Los Grandes, Los Grandes News, lançou essa daqui, ó. No print tirado, tem um jogador misterioso no Discord. É o XXXXX. O mais engraçado também é que logo em seguida, o Moreno começou a jogar com os moleques em live, né? Análise. E por sua vez, o Antônio lançou, né? MVP renovou. Vai ter muito Lúcio na B4 ainda. Lúcio renovando o contrato aí com a sua ordem. E o Metal, Topinho, que chegou para comandar os mobiles da PEN. E o Vini ali, que postou um print falando ali sobre o Moreira. Só quer saber do Moreira. Primeira mensagem na parte superior. Topinho, eu acho que sim. O Moreira está há um bom tempo na casa da tropa, né? Na moção da tropa. Então, eu acho que as chances dele ir... Dele ficar, né? Como influenciador, até como jogador profissional, são grandes. E por falar nisso, o Vini está sem time, né? Como também, o Vini não tem nada em sua build. Será que saíram também da org? Análise. É difícil trocar o que eu faz isso. Ah, um pouco, troca. Eles demoram para pensar, cara. Eles pensam, nós já está lá no Morro de Mable e eles estão pensando em fazer alguma coisa, velho. Ele é que nem a gente era, velho. Praticamente, a gente nem fazia nada, nem parava só, tá ligado? Tá ligado? Hoje, nós pegamos e sai, tá ligado? E faz, tá ligado? Se der errado, pelo menos tem tudo, tá ligado? Acabou, e faz, e deu. É isso, vou adicionar sim. Fim, quando nós jogar NFA, Fim, nós vamos botar o terror, Fim. Faz o P e vai ficar oprimido em Mable. Vai mudar de cal. E no vídeo de hoje, você vai ver. Tá doido. E sem falar que na NFA 6, vai oprimir a faz o P na cal deles. Poxa, deixa o likezão e bater 10 mil like, tropa. Tamo junto. Não, não é papo, não. Não imagina se fosse. Mas troca todas as partidas em Mable. Quanto a sense do jogo, tudo zero. Aqui, ó. Eu oprimi os caras, eu oprimi os caras, eu oprimi os caras do grupo, velho. Nós é bom. Não, 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 dá um ligue aí. Mas é verdade, viado. Ah, mas é verdade, viado. Eu não posso fazer nada, viado. Vai, mano. Tipo assim, querendo ou não, a TG é um nome grande, tá ligado, galera? A TG é um nome grande, a TG é da Nome. É o que eu falo, mano. Achei muito top o que o PlayHard disse ontem sobre não tirar nada de campo dos meninos. Achei muito top, né? Mas a organização tem direito sim de tirar 50%, tá ligado? Aí vem aquela parada que o PlayHard falou. Pô, pode tirar até 80%, mas tudo pra investir na carreira dos meninos, tá ligado? Meio que isso. Só que é, não sei, mano, é complicado, viado. O significado, hein? Ah, tá certo ou tá errado. Não tem como saber, mano. Não tem como. Eu acho que tá errado, mano. Tem que pegar mesmo. A TG dá o nome, os moleque dão bala, tá ligado? E o valor fica pra todo mundo. Só que assim, eu acho que 50% é muito pra organização tirar seu jogador, tá ligado? Acho que ia ser uns 30% de campo. E aí dá só pra um dinheiro a mais pros moleque. Eu não fui pra tropa, tá ligado? Porque eu ia ganhar o valor X e ia diminuir a probabilidade de um valor Y, tá ligado? Ia ser assim. Por isso que eu não ia ir. Por isso que eu não sei pra tropa lá que ele se é. E daí tipo, foi aí, eles não me deram que eles prometeram, né? Daí, tipo, tudo aqui ainda, né? Faz o contrato. Mas eles prometeram na boca, assim, tá ligado? Sem ser no papel, sem ser contrato. E não cumpriram, tá ligado? Salário, eu duvido de ter salário, mano. Eu acho difícil ter salário. Então, calma aí, os moleques ganham 500 reais, tropa. Os moleques ganham 500 reais cada um. Ah, mano. Ah, eu acho que é de boa, é na moral. Ah, é na moral, porra. Porque tem org aí que nem paga, tá ligado? Tem org que nem paga nada, não paga um real pro jogador. Mas cada um ganha 500 conto, entendeu? Cada um ganha 500 reais. Porra, vamos supor, ganha um título ou não, 500 reais cai na conta. Ganha um campo de 15 mil, ó, que tirou os 50%. Pra recuperar ali, não. Show de bola. Eu acho que não tá tão ruim, tá ligado? Não tá tão ruim. Porque a organização maior, organização grande, tropa. Tipo a Laude, tá ligado? A Los Grandes. Que pode fazer uma parada dessa. Vocês estão entendendo, mais ou menos? Então, não acho errado, não, mano. Tá pagando 500 conto, show. Tirou os 50%, tirou. Mas vamos supor, eles ganham 1.400 cada um, mais 500. Eu ganho 2.000 cada um, né? Tirando os 500 que eles estavam ganhando já. Mas, é, sei lá, viu? Acho que tá de boa, eu acho, mano. Na minha opinião. Muito, tropa. Não é muito, mas pensa, o cara tá ganhando 500 reais pra jogar, tá ligado? Todo mês, um cara que não ganhava nada, ganha 500 conto pra jogar todo mês. Ganhou o campo, ganhou mais mil e pouco. Então, assim, não é muito. Claro que não é muito. Mas, não tá ruim também. É onde eu falo. Aí é onde eu falo, ó. Ó, pera atenção. Aí é onde entra aquela parada aí. Ah, entra, vamos supor, entra um time grande. Um time grande resolve entrar pro cenário emulador. Vamos colocar Flamengo. Resolvi entrar pro cenário emulador. TG tá amassando. Chama todos os quadros da TG, paga 1.500 pra cada um mensal. Pega 30, 40% dos campos, tá ligado? E bota uma line, que é a line da TG toda no Flamengo. Aí a TG perde todos os jogadores. Porque paga pouco, entendeu? Não tá ruim, mas corre esse perigo. Vocês estão entendendo? É, um fluxo da vida. Chama os moleques, entendeu? E aí, topinha, conforme a fala do Baiano aí, eu fui ver também como é que tava o hype dos moleques, né? Como é que tava a questão de live. Olha só. Nos últimos dias, eu sim, comecei a clipar o macro. Olha só como é que ele já tá, ó. As últimas duas lives, 84 mil, 32 mil. Agora, repara nas últimas lives ali, ó. Uma live de 8 mil, 7 mil, 6 mil. Ou seja, além disso, o cara começa a ganhar fama também. Começa a ser reconhecido pelo cenário. Você fazendo a parada certinho, com certeza vai mais pessoas pra sua live, né? E também entra dinheiro. E aí, topinha, voltamos agora ao meu vídeo de ontem. Quando o macro falou algumas coisas sobre a sua organização, sobre o salário. Enfim, acho que você viu o vídeo anterior. Mas a staff da TG respondeu, meu parceiro, e disse o seguinte. Acha que está lidando com crianças. Estamos com todos os extratos aqui. Uma falta de respeito com a org. Vai ser resolvido, sim. Teve proposta de outras organizações. Oferecer 5, 10 mil é direito deles. E também direito meu não aceitar. Porque quando meus jogadores não tinham hype nenhum, eu fui o primeiro a valorizar e fazer o trabalho juntamente aos meus investidores. 1 em 5 meses, ok? Não estou aqui para comparar trabalho de org nenhuma. Cada uma tem o seu valor. Não vou pela cabeça dos outros. A multa é 50k. Quer? Caso contrário, ofereça uma proposta a 10 cento. Agora os meninos vão chegar pessoalmente no CT. Estão em home office. Vão estar conosco até agosto, novembro. Não tem dinheiro para pagar, aguarde, pô. Agora ficar forçando a torcida a me impressionar só está perdendo tempo. Quer levar? Leve mais. Vem com uma proposta decente. Claro que é repassado sobre as propostas. Vocês acham que os players não sabem antes que a org? Esse aumento acontece naturalmente. As orgs chegam antes neles. Leia o contrato da TG para ver se tem alguma quebra ou vício contratorial. Erro de contrato. Quando não tem saída, me procura. O jogador não cresce sozinho. Aprendam isso. Tem todo um trabalho de org que é desvalorizado. Porque entregamos todo o suporte que precisa para subir em sua jornada de player. Enfim, acho que só líder de org barra investidor vai saber sobre o que estou falando. Então vocês veem muito só um lado. Mais uma vez, macro sendo macro normal isso. Não me surpreende. Ele tem 15 anos para falar tanta coisa sem noção. Sobre a casa que está. Mas é isso que levamos em somos passados como vilões. E o manager ainda finalizou com O valor 50% é voltado para eles em suporte controlado pelo financeiro. Ou vocês acham que devem entregar todo o valor em mãos de adolescentes? E a org não administra nada? Oi? E sem falar o valor do investimento que meus investidores investem, pô. Salário de 500 reais pegou pesado demais. KKKKK Por sua vez, Topinho Macro falou um pouco sobre isso. Olha só o que ele disse em sua live. Pô, eu tô triste. Desde aqui que eu faço uma nota me explicando, cara. Porque eu falei a verdade, cara. Ó. Comba. Eu falei o quanto que a gente recebe e o quanto que eles tiram de porcentagem, tá ligado? Tá, e cliparam e passou no radioativo. Agora eles estão me chupando aqui. No radioativo? É. Daí a TG tá falando. Porque eu falei merda. Tá ruim de novo, cara. É, mano. Não veio, não veio. Perdão, perdão. Perdão, perdão. Conheça, manda aí, conheça. Eu vou pra ir todo ano. Pra praia. Mas geralmente sempre perde um ou dois, né? Os caras aqui tá farfunda. Primeiro time morreram. O primeiro time morreu. É igual ao Pnet. Cuidado pra não usar personagem errado, ó. Vai vendo. Os amigos aqui que me denunciou, tropa. Da Godf. Com os olhos gordos ali da Godf, que me denunciaram, que denunciaram o personagem lá. Os caras nem disputaram, tá ligado? O personagem ninguém tinha visto, mano. Os caras abriam o maior bocão, tipo aqui, ó. Tipo assim, um bagulho que passa despercebido, tropa. Ó, você usa um bagulho que, ó, nada a ver. Não sabe de nada, tá ligado? Tanto é, tropa. Que, tipo, quando nós deu, acho que o segundo, terceiro, buia. Tipo, eu falei na calca que, tipo, comemorei o buia e é campeão, tá ligado? Tipo, nem sabia de personagem, não sabia de personagem, não sabia. Os caras viram e, tipo, ficou falando com o maior bocão, tá ligado? Falando com todo mundo. Os caras com zero chance de ganhar, mas isso que é que eu falo, tá ligado? Não é regra, tá ligado, né? E no vídeo de hoje, você vai ver...